Eu tô aqui pra falar de uma história não pode ser parecida como a de seus pais, como a de seus avós. Nunca passei fome, nunca peguei um pá de inchada, né, igual minha mãe conta, que passou necessidade, que apanhou, né, dos tios, que passou vergonha na casa de parente. Mas eu vou contar a minha história, a história do meu canal. Essa semana meu canal completa 4 anos. Eu comecei meu canal, ó, tava vendo aqui, dia 20 de maio de 2014. O meu canal principal, esse canal que vocês estão vendo agora, dia 20 de maio de 2014. Só que eu gravo vídeo já fazem 10 anos, velho. Se vocês repararem, eu vou deixar o link do meu primeiro canal e eu vou contar um pouquinho da história, tudo que eu passei pra eu chegar onde eu estou aqui hoje, né. E tudo que eu conquistei nesse tempo aí, né, de canal e de vida. Eu sou um cara bastante sonhador, sou uma pessoa que sempre sonhei em viajar, sempre sonhei em conquistar, sempre sonhei em ter o que eu tenho hoje. Só que nem sempre eu tive, né, nem sempre a vida foi assim, né. Então quem vê hoje, fala, pô, o moleque é playboy, o moleque ganhou tudo do céu, o moleque vive só de YouTube, vive só de YouTube, vive só de YouTube. Mas ninguém vê lá atrás quem era o Thiago, né. Meu nome é Thiago, Thiago Ribeiro. Toguro foi um apelido, né, que eu mesmo denominei. Pra que que é Thiago Ribeiro, mano? Tem vários, tem um jogador, tem um sei lá quem, né. E Toguro? Só tem um. Dois, Toguro veio do anime, um desenho japonês, Yu Yu Hakusho. E eu alterei o nome do meu Facebook, manja? Porque eu falei, mano, eu sempre sonhei em ter um apelido, cara. Tão tudo na minha vida, foi meio que calculado, assim, foi meio que estratégico. Eu sou um cara extremamente pensador. Eu penso, eu estudo. Não no que tem que ser estudado, né. Nunca fui um cara inteligente, longe disso. Na minha sala, no ensino médio, eu era daquele cara que a matéria era difícil. Eu era daquelas dezenas que sempre ia mal. Eu não era um daqueles cinco que ia bem. Então eu sempre fui caduco. Sempre fui empurrando com a barriga os estudos, né. Porque eu não gostava muito de estudar, sentar e estudar. Mas eu gosto de estratégia. Eu gosto de ver o que que tá acontecendo. Eu gosto de analisar, estudar. Principalmente essa parte de vídeo, principalmente essa parte de YouTube. Eu vejo os canais que estão em ascensão, vejo os canais que estão em baixa. Eu vejo o que tá em primeiro e o que tá em último, pra eu não deixar o meu canal ficar em último. E eu assisto o canal que tá em primeiro, pra eu tentar aprender um pouquinho com ele. Mas nem sempre, hoje em dia, a galera tá gravando vídeo, mas nem sempre eu consigo aprender alguma coisa. Porque eu tô gravando vídeo muito fútil, né. E acaba indo pro em alto. Acabo não entendendo. E tudo começou na minha vida quando eu fiz minha primeira inscrição na academia, né. Já treino mais de 10 anos e tudo começou aqui na rua. Academia do meu brother. Acabei fazendo inscrição lá, pá. Eu acho que era 30 reais na época e eu lembro que eu não tinha esse dinheiro, velho. Eu lembro que eu ganhava 300 reais com meu pai. E eu pagava um monte de coisa, né. Eu fazia faculdade já, só que eu pagava comida, pagava trem, metrô. Porque eu ia de trem pra faculdade, né. E eu lembro que esses 30 reais doíam na mente, né. Eu lembro que eu pedi pro meu pai. Pai, tem como você pagar academia pra mim? Eu lembro que ele negou. Negou pra mim. Falei, não. Eu te pago pra você arcar com suas despesas. Se você não tá aguentando pagar academia, para de treinar. Você não precisa disso. Tipo assim, meu pai é um cara que odeia quem treina. Meu pai é um nordestino que odeia quem tem tatuagem. E eu sou tudo ao contrário, né. Hoje, graças a Deus, eu vivo da academia. Eu vivo do jeito que eu sou. Eu vivo gravando vídeo. E meu pai não sabe nem o que é YouTube, cara. Tipo assim, se eu falo pra ele, pai, eu tenho um canal que vai completar 4 anos. Ele, tipo, tá, legal. Pai, tamo beirando um milhão de inscritos, né. 700 mil. Tamo 700 mil, cara. Tá longe pra um milhão. Mas eu vejo isso tão perto, fela. Seu sonho é que seja um milhão. Questão meu, mano. Não ligo pra falar. Pô, você tá avisa só o número, não. Mas é uma questão de honra. Meu pai não liga, cara. Meu pai, tipo, mal sabe o que eu resisto. Tipo isso. Minha mãe também. Fala, mãe, meu canal tá com 700 mil. O último vídeo bateu tantas visualizações. Então, minha família nunca foi essa família materialista. Nunca foi essa família. Não que eu seja, né. Mas nunca avisou muito a internet. Meu pai, esses dias que começou a usar o WhatsApp. Esses dias que começou a entrar um pouquinho nessa onda de aplicativo, né. Porque, querendo ou não, esse aplicativo dominou o mundo, né. Então, meu canal, fala. Quem diria, hein. Quatro anos aí ralando no YouTube pra chegar nos 700 mil. Então, eu não comecei da noite pro dia, mano. O primeiro vídeo que eu vou mostrar pra vocês. Então, esse vídeo aqui vai ser eu olhando como é que eu era o primeiro vídeo, né. Então, vai ter uma telinha aqui. Você que ainda não teve a oportunidade de ver o primeiro vídeo, vai estar passando aí pra vocês. Vocês vão ver a reação do meu primeiro vídeo que foi gravado exatamente. Quer ver? Vídeos classificar por data de inclusão mais antigos. Nenhum vídeo do meu canal foi apagado ainda, né. Normalmente, as pessoas costumam apagar os vídeos antigos porque passam, sei lá, vergonha. Então, o nome do primeiro vídeo é Em Busca do Shape Inexplicável. Episódio 1. Onde é que surgiu esse nome, né. Em Busca do Shape Inexplicável, né. Tudo surgiu nos grupos de musculação. Onde eu postava foto do meu shape. E a galera ficava loprando. Ah, mano. Que shape merda. Que shape bosta. Blá, blá, blá. E eu criei essa tag, né, mano. Que um dia eu ia buscar o tão famoso shape inexplicável e cala a boca de todo mundo. Então, vamos lá. Vamos botar play aí. O vídeo foi gravado dia 23 de maio de 2014. E hoje eu tô gravando esse vídeo dia 15 de maio. Já é comemorando aí 4 anos de canal. Mas o meu canal foi criado dia 20 de maio de 2014. Então, ó. Eu inicio o vídeo na minha cozinha aqui. Se você reparar, mudou pouca coisa, né, aqui da minha cozinha, velho. Deixa eu ver aqui, colocar no ouvido. Então, mudou pouca coisa da minha cozinha aqui, velho. Vamos ver como que tá aqui. Boa noite, Felas. Domingão. Domingo. Dia 18 de maio. Ó, tava gravando o vídeo dia 18 de maio, ó. O canal foi criado dia 20, mas eu gravei antes o vídeo, né. Por isso que eu gravei e já tava com intenção. Olha o cabelinho, vai. Regatinha, safada. Proteína. Eu não mudei. Graças a Deus, eu sou a mesma pessoa. Sempre foi assim. Sempre adorei andar de regata. E eu não mudo por ninguém. Se eu tô aqui hoje, ó. Eu não precisei babar a bola de ninguém, brother. Eu sou o que eu sou. Eu não preciso fingir pra tá aqui, tá ligado? Isso eu valorizo pra caralho. Eu vejo muitas pessoas aí babando o ovo dos outros. Pra tá onde tá. Eu, graças a Deus, não, mano. Eu sou eu e sempre. Vai lá. Tomei um scoop só, que amanhã eu vou começar a gravar esse projeto no YouTube aí. Seria em busca do shape inexplicável. Vou passar minha rotina aí de manhã, tarde, noite. Tudo que eu fizer eu vou compartilhar com vocês. E é isso aí, Felas. Partiu dormir, que amanhã eu acordo cedo. Trabalhar, porra. Essa época eu trabalhava, velho. Olha a cara de sono. Acabei de acordar. Segunda-feira brava, velho. Isso, eu ia levantar. Mas eu tenho que acordar. Trabalhar. Senão... Não vai pra frente, essa porra. Então vai enfriar, cara. Esse é o melhor horário pra dormir. É os 10 minutos, antes que você tem que levantar. Os 10 minutos, ó. Caraca, quem diria que é uma simples... Atitude é mudar minha vida, né? Hoje eu vivo do canal, cara. Graças a Deus, né? Esse é o quarto que minha mãe tá morando agora, velho. Nessa época eu usava uma GoPro 3. Eu fiz o sorteio dessa câmera no canal, velho. Mano, tá frio, uma porra. Olha isso que eu não nos enche. Hello. Na época de maio era frio. Essa camisa que eu tava usando era corrida de rua, velho. Preciso voltar pra fazer corrida de rua. Olha o cabelinho. Mesma coisa, eu não mudei, velho. Graças a Deus eu não fui corrompido, mano. A fama tem... Eu conheço diversas pessoas, velho. Que, tipo, iniciou o trabalho aí com o canal, né? Graças a Deus meu canal ajudou muitas pessoas. Só que a fama corrompe, né? Mesma coisa do dinheiro. O cara começa a ter alguma faminha, acaba mudando. Tá lá com a namorada feinha, vai lá e troca, pá. O cara tá lá na quebrada, pá. Começa a andar com o carro melhor, acaba mudando. Graças a Deus eu não mudei, não fui corrompido, mano. Esse é o quarto que minha mãe tá dormindo atualmente. Todo dia de manhã meu café já tá pronto aqui. Né, mãe? Amanhã, amanhã. De seis e sempre somando, velho. A véia? A véia tava com o véia, velho. Vou passar meu dia a dia. Olha lá. Minha mãe não entendendo nada, sacando da câmera, olha lá. E ela já... Mano, olha a minha cara de louco. O foda não é... Olha o Coralentures, velho. O foda é que eu me tarde acordar cedo. Me tarde acordar cedo. Cedo até uma hora da manhã. Pra acordar hoje às sete e meia. Pô, era mais bonito, hein, velho. Eu tomo café na empresa. Porque se eu tomar em casa eu não saio muito atrasado. Olha como a qualidade da imagem era ruim, velho. Essa porra de trânsito, velho. Era igual o Prozinha, né? Nossa, até pra comprar chiclete na rua você pega... Mas eu comecei com ela, dá pra gravar, velho. O óleozinho dela é legal. E é isso aí, velho. Olha o meu rinite, velho. Acabei de chegar na empresa. Vou estacionar aqui. Morrendo de fome. Vou chegar na empresa, passo o caminhão. Normalmente eu não tenho muita fome, mas hoje eu tô com um pouco de fome. Trazer minha marmita, né, que minha mãe me manda. E é isso aí. Vou fazer minha primeira refeição aqui. Uma jantinha que minha mãe fez. Ó, vou comer... Você tem que sair com a marmita já pronta, velho. 100 gramas de arroz e 200 de peixe. Ó, já comei uma jantinha, velho. 5 claras. E só. Um suquinho aqui, pra depois. Vamos ver se suprime a fome, que eu tô com vontade de comer, porra. 11 horas eu tomo o meu comprimido dos deuses. Ó, o comprimido dos deuses aí, velho. Ainda em grata, eu bebi uma água, velho. O famoso comprimido dos deuses. Deixa eu ver os comentários aqui. Olha lá, os caras, filha da puta. Caramba, o Toguro era bonitinho. Tomou tanto porcaria e estragou o rosto. Vou pra minha segunda refeição agora. Agora é bonitinho mesmo, tu vai ver. Vou utilizar... Agora é o mais novo, velho. Quatro anos mais novo. A tapioca, aí comi o... As cinco claras. Agora eu vou comer arroz com... Ó, já fazia a dieta, velho. Quatro anos atrás, velho. Só que agora eu vou abusar um pouco. Peixe, só um mãozinho. Vou ver... Mexi o iogurte pra dentro, né, velho. E o goutzinho, né? Ah, lá, rapaz, lá. Esse anel é zengia, né? A granola em cima. Isso, queridos. Vou dar um up, porque eu já tô enxergado. Não, não, não. Eu sou incrível, velho. Pois, ó. Vou fazer a minha terceira refeição em casa. Aqui eu tô gravando no celular, eu lembro que eu esqueci o... É, eu tô bravo pra caralho, esqueci minha GoPro na firma, então vou ter que gravar com o meu iPhone. Vai dar uma diferencinha de imagem aqui. Mas, é, tô indo... É o almoço sempre em casa. Seria o almoço, mas é a minha terceira refeição. E eu vou fazer ela em casa. Era bonitinho, pô. Vou gravar com o iPhone aqui. Não é que era bonitinho, tava sequinho, mano. Tava junto, velas. Minha terceira refeição. Olha o pamegiano que eu comi aqui, minha mãe fez, velho. Arroz, brócolis. Dá um oi aí, mãe. Oi, mãe. Isso aqui é um projeto shape de espacado. De novo, falando do projeto. Essa aqui é minha nutricionista, cuida de melitoral. Ah, velho. Cuidado com essa faca. Tamo junto. Isso aí é mamita que eu vou levar depois. Aqui é a alimentação que eu vou fazer depois, pra levar pra faculdade. O que que tem aí, mãe? Olo. Caralho, minha velha, ela mudou, velho. Está encrelhada. Tipo assim, ela... Escorreria total. Ela... Eu não postei um vídeo eu trabalhando, porque meu pai é meio chato, mas futuramente eu vou postar. Tô indo pra faculdade agora, eu esqueci minha... Aí eu cursava educação física ainda. Eu trabalho de novo. Aí ela foi primeiro semestre, eu acho. Mano, tô com a cabeça de esquecida pra caralho. Tô no trânsito aqui. Acabei de sair do trabalho, troquei de roupa. Tô indo pra faculdade agora, correria. E é isso aí. Chegando na faculdade. Tô estudando agora. Tava estudando, cara. Porra da internet, tá limpa pra caralho, velho. Mas eu também sou foda, mano. Estudar justo no dia da prova. E conta com isso aqui, ó. O vlog tem meia hora que eu tô aqui já. Tô zoado agora, velho. E nada da pôda. A internet da faculdade zoado. Ainda bem que não é sempre pra tu gerar. Do slide subir. Vou esperar mais um pouco aqui pra ver no que dá. Tô triste, porque eu esqueci minha câmera que eu gravo os vídeos. Foda. Mas tô gravando com o celular aqui, vamos ver no que dá. A quarta refeição agora. Ó, mano. Vai me tira, velho. Utilizar brócolis. Deve até um suquinho desse, meu amigo, pra comprar. Carboidrato, que seria tapioca. Agora é seis horas. A próxima refeição são as nove. Como certinha. Tô no meio da porra da faculdade. Mas a hora inteira tá aqui. Todo mundo estudando. Eu também tô estudando. Tô esperando a porra da internet abrir até agora. Nada. Meus vídeos não mudam muito, na real, né, velho? É o que eu gravo hoje, mano. Duas horas abriu. Eu tô comendo... Comendo tapiocazinha, pã. Comendo brócolis. Deve ter aqui uma... Uns... 200 gramas aqui, velho, mais ou menos. Tô a meia hora tentando estudar. Quando eu ver me passa uma formiga. A formiga, né, velho? Eu deixo de estudar a porra da formiga, velho. E aí, pô, passa. Fé, uns quatro anos atrás, velho. Foda é foda, mano. Nunca pensei que o canal ia chegar onde tá hoje, velho. Nunca. Mas vou ter que aprender a gostar. Acabei de falar do estudo aí, né? Porra, mano. O bagulho tá complexo. Só minha cara de louco, velho. 20 minutos pra começar a prova. Eu não estudei porra nenhuma. É isso aí. Mais uma vez a formiga ganhou de mim. Cê é louco, tio. Vai começar agora. Não rol japonês, né? É de buzão, estralando. Os caras da minha sala de graça física, velho. Fazendo minha corta-refeição com arroz e frango. Eu esqueci de gravar o... Eu comei cinco e clara. Tem o meu parceiro que é firmeza ali, ó. Ó, os brother, velho. Ele vai sair no vídeo. Tá bem chegando a aula. Caralho, engraçado que eu... Era inovador, né, mano? Sacar da câmera. Até pra mim era inovador. Sacar da câmera de gravar. Tô com a aula. Vou roubar as coisas pra ir embora. Treinar pesado. Tem que passar ali pra comprar água gelada pra pôr no meu pré-treino. Ó lá, água geladinha pra pré-treino. Acho que esse pré-treino... Pá! Você sabe quando o seu pré-treino é bom? Quando você abre ele, ele faz esse barulho. Pó! E me dá o meio. Ah! Brinde! Caralho, ele é lembra, velho. Acabei de sair da faculdade. E queria brindar com vocês aqui. Brindar. E queria brindar com vocês aí o início do meu novo canal. Que seria... Que seria, não, é. O nome do canal é Em Busca do Shape Inexplicável. Eu vou tentar postar minha rotina. Não vou postar coisa íntima. Não vou postar muita coisa trabalhando. Porque eu trabalho com meu pai. Ele é um cara meio sistemático com essas coisas. Meu pai é pesado, ele não curte não, velho. E não vou postar muito sobre o meu trabalho. Sobre a minha vida íntima. Em relação a... De dois planetários aqui. Sexo. Cheio no jeito bem gay. Em relação a pegar mina. Em relação a esses bagulhos. Por enquanto, não. Tô meio gripado. Eu queria brindar com vocês no dia de hoje. Porolão, pá. Que amanhã só pertence a Deus. A vida é louca. Deixa eu falar. Tudo, tudo, tudo. Tudo vai, tudo é fase. Tudo vai, tudo é fase, irmão. Racionais e zizia. E é isso aí, felas. Hoje eu vou treinar costas. Costas e... Tríceps. E é isso aí, felas. Um brinde a vocês. Acabei de chegar na academia. Academia Cooper, eu acho. Eu pagava nessa época, velho. Minha roupa. Era caro a academia, né, velho. Minha armadura. Eu gostava de pagar no UAU, né. Dava uns 1.300 com... Cheguei na academia. Coloquei meu uniforme de guerra. Encontrei um camarada viadão aqui. O cara forte pra carada. Tamo junto, men. Tamo junto. Hoje é treino de costas e tríceps. É isso aí, felas. Primeira edição não tá muito boa, né, velho. Primeiro vídeo também, tá meio torto aí. Utilizando a barra de supino. Fazer um treino. Põe muito pesado. É isso aí. Fazer um treino gravando, pô. Olha a ediçãozinha do tovoro, pô. Tava igual minha bunda, né, velho. Não que minha edição melhorou. O segundo exercício é... Nossa, já teve uma bossa aí. Faço 4 de 12. Cabelar. Que edição meia bosta aí, velho. Até que era bonito o bagulho, velho. Peitoral. O segundo exercício eu faço puxada. Puxada, ó. Fechada. Olha a perninha. Bora fazer treino. O último exercício que é barra fixa. Os caras falam que é balada de cima. Que edição top, hein, velho. Vou iniciar tríceps agora e eu faço... Não, nessa época eu treinava 2 vezes por dia, velho. Tipo assim, 2 músculos por dia, né. Hoje, se eu for treinar, é só costas. Peito no outro. Nossa, ediçãozinha bem amadona. Primeiro vídeo, 4 anos atrás, velho. Segundo exercício que eu faço é tríceps na colinha. Barra invertida, faço 4 de 15. Último exercício eu faço... Tensado pra caralho, mas já é quase uma hora. Não dá nada de gosto. Eu faço tríceps... Teste. Teste. Agora eu tô me aquecendo pra tirar aquela foto e postar. Aquecimento pra bater a foto. Até hoje eu faço isso. Sai aquela veia de latação. Cansado pra caralho, na realidade. Treino completado, cansado. Eu tô fazendo abdômen, mas eu tô cansado pra caralho. Foda essa edição, bosta. Mané que vai tirar foto é esse cara aqui, ó. Acabei de treinar. Com sono. Agora já vai dar uma hora da manhã. E eu na rua ainda. Minha mãe deve estar preocupado. Todo dia é assim. Minha mãe pesando na mente, já. Mas é isso aí, mano. Não muda, né, brother? Graças a Deus mudou qualquer coisa, meu filho. Luta não tem vitória. Eu vou passar aqui na empresa aqui pra pegar a minha câmera. Porque eu tô gravando do meu celular e a qualidade não é tão boa quanto a minha câmera. É isso aí. Tá perigoso aqui. Eu vou rapidão. Na empresa lá do meu pai. Pega a câmera aqui rapidão. Essa época eu trabalhava. Quem acompanha desde essa época aí? Na camerazinha. Eu tinha tudo pra estar triste hoje. Mó cansado. Mó correria. Mas essa música me anima, ó. Imagina, você boladão. Ah, eu nunca pensei, velho. Que dê uma brincadeira. Tipo assim. Nunca pensei que ia ter patrocínio, velho. Tudo se transforma, mano. Não tem boi. Largar o trabalho e viver da parada, né, velho. Ó o sorriso sempre, velho. Cê é louco, mano. Nossa, a gente já vai. Uma hora da manhã. Eu voltando pra casa. Só alegria, porra. Quatro anos. Passa rápido, hein, Fernandes. Tô extremamente cansado. Na realidade, a vida tá passando muito rápido. Mas essa porra nenhuma, mano. Quando a gente vê, já passou, velho. Esse é o shape evoluído? Isso tem como colocar na mesa, né, mano. Cê é louco, mano. Se privar, mano. Às vezes os caras ficam chateados pelo posto até que tô vivendo, né. Eu tô extremamente motivado pra acordar amanhã e fazer tudo que eu fiz hoje. Sem nenhum peso na consciência, porque um dia eu vou colher tudo com isso. E é isso aí, porra. Evolui, caralho. Eita. Palavrão. Palavrão, não. Põe o pi aí e corta esse palavrão, man, que eu tô cansado. Ficou zoado, Edson, ali, mano. Nossa, quero ouvir minha cama. A fala tá falando primeiro aqui. Quando eu chego em casa, eu não consigo dormir. É incrível isso. Eu chego em casa e não consigo dormir mais. Mas, porra, tô feliz pra caralho, mano. Olha essa música. Acabei de chegar em casa. Perigo. Vai dar... O cachorro acordou ali. Não, será que eu ouvi? Minha mãe deve estar dormindo. E é isso aí. Vai habitar a velha, cara. Certo, é extremamente cansado. É isso. Cheguei em casa e minha mãe acordada ainda. Minha mãe tava acordada? Qual a brisa? Isso aí, louco. Você tava fazendo acordada? Eu não. Ah, velho, me esperando, velho. Quase, cara, só. Uma hora, mano. Me vem acordada uma hora. Não entendi nada. Acabei... Vou tomar minha última... Olha a história, Desivinho. Duas doses de proteína. Tô cansado, vou dormir. Beijo, boa noite. Porra, Felas, mano. Tipo assim, mano. Nunca pensei que eu ia ter... Nessa época aqui, eu tava na luta pra achar regata pra comprar, né? Na época, minha mãe tentou fazer umas regatas pra eu usar. E ela chegou a fazer, né, mano? Eu lembro até que eu me emociono aí. Tenho que achar os vídeos e olhar pra trás do jeito que eu tô olhando aqui agora há quatro anos e ver tudo o que eu conquistei em quatro anos, cara. Tem gente que passou uma vida e não consegue construir. Graças a Deus aí eu tenho uma empresa agora. Tá tudo regularizado. Tenho aí, em média, aí... Não dá nem pra contar na mão os patrocínios que eu tenho, velho. Não consigo nem saber aqui. E é injusto isso. Eu lutei, mano. Lutei, velho. Aí, ó... Comecei do zero, mano. Não casei com nenhuma famosa. Meu pai não é... Me ajudou em nada. Nada, broda. Em relação ao meu canal, não. Obviamente que meu pai, sem ele, não seria quem eu sou hoje. Mas em relação ao meu canal, minha mãe também sempre me ajudou fidelizando. Mas nunca, tipo, apoiou o filho. Vai. Minha mãe sempre me incentivou. E até hoje. Vai estudar. Vai gravar vídeo. Vai estudar. Vai ficar nessa ideia, né? Mas o canal, o canal, mano. Se eu tô aqui onde eu tô aqui hoje. Se eu tenho o que eu tenho aqui hoje no canal. Eu corri atrás e fiz, velho. E nessa vida, e nesse finalzinho, velho. Dessa frase que eu acabei de falar aqui, ó. Eu fui lá e fiz. Eu corri lá atrás e fiz. Eu quero deixar uma mensagem pra vocês. Primeiro, eu queria agradecer a vocês que estão, desde o início, ou que estão aí, que estão conhecendo o canal agora. Queria agradecer de coração a vocês. Que sem vocês não seria nada. Sem vocês eu não seria o Stoguro. E sem vocês o canal não estaria aí com quase um milhão de seguidores aí. Quase um milhão. 700 mil é um número bonito. Até final do ano eu vou tentar buscar esse milhão. Queria agradecer a todas as pessoas. E queria deixar uma mensagem motivacional pra você que quer desistir. Pra você que quer. Independente se você quer montar um canal. Quer pegar uma minha. Sei lá. Cada um. Meu objetivo foi montar o canal. Fui lá e fiz. Montei. Tamo aí gravando o vídeo. Reagindo o primeiro vídeo. Tá tudo dando certo. Irmão, eu já fui um cara que inveja o que é dos outros. Já fui um cara bosta. É um sentimento de merda. Mas é um sentimento que a gente não controla. Mas a gente começa a controlar quando a gente começa a fazer o nosso. Se eu quero ter, eu tenho que fazer. Se eu quero comprar, eu tenho que trabalhar. Se eu quero ter um canal bom, eu tenho que sentar, botar. Tem um caderno ali, ó. Um branco. Onde eu coloco tudo. Colocava, né? Tudo que eu queria fazer. Você entendeu? Então, compra aí um caderno branco. Risco suas metas. Seus objetivos. E o caminho que você tem que ser percorrido. O caminho que você tem que percorrer pra chegar lá. Não tem ideia. Não existe atalho. Não existe game shark. É vida real, pai. Capitalismo. Enquanto você tá aí, fazendo qualquer merda. Pode ter certeza que tem alguém pensando e agindo. Tem um japonês estudando pra passar no concurso público. Tem alguém estudando pra tirar sua vaga. E esse é o cara que vai vencer. E você vai ser o cara que vai reclamar. Falar que o mundo é injusto. Governo é aquilo. Sistema é aquilo. Não é, brother? Em algum momento lá atrás você errou. Falhou. Deixou de estudar. Deixou de estudar pra ir pra balada. Deixou de estudar pra ir pra jogar videogame. Lembrando que estudo não é só matemática, física e química, não. Estudei pra ter meu canal. Estudei e ficava olhando. Quantas vezes eu ficava estudando pra montar meu primeiro canal. Quantas vezes. Eu demorei uns dois anos pra ter esse canal aqui. Eu só pensando. Porque não é fácil abrir um canal. Não é fácil. Qual o nome? O que eu vou fazer? Canal do que, mano? Eu era um berda. Vou gravar o que da minha vida? Eu gravava. Eu pensei já em gravar o que eu tô fazendo aqui. Eu falando. Mas, pô, vou gravar. Não tem nem o que falar. Demorou quase dois anos, velho. Eu tenho uns vídeos que eu gravava pra chegar nesse... Aqui, tipo assim, gravava, mas não gostava. Então, não é fácil, velho. Falar pra mim que é fácil. Eu quero ser o top 1 nessa porra aqui, mano. Eu vou ser, velho. Eu vou ser o top 1. Coloquei na minha cabeça. Vou fazer o possível pra chegar no canal estourando. Canal voando. E ajudar todo mundo que eu quero ajudar, velho. Tamo junto. Queria agradecer todo mundo. Não é questão de ser ganancioso, não, velho. Questão de sonho, sonhar. Se você não tem sonho, você não vai a lugar nenhum. Não sei qual é o seu sonho, velho. O importante é que você tem que sonhar, Fela. Coisas boas, coisas positivas. Desejar o bem ao próximo. E correr atrás, velho. Queria agradecer, Felas. Obrigado. Hoje somos 700 mil. 690, exatos. Hoje, essa semana. E hoje, né? Vamos completar com o meu canal. Completar esse ano hoje. São 4 anos de canal. 4 anos de luta. Lembrando que eu tenho canal há 10 anos atrás, velho. Quer dar risada? Olha lá, ó. Vamos ver. É só você pôr assim, ó. My Performance Jiu-Jitsu. Vamos ver quanto o canal foi criado. Ribeiro Lima é o nome do canal, velho. Ó, tem 137 inscritos, velho. Vamos ver sobre. O canal foi criado dia de 14 de janeiro de 2007. Exatamente 11 anos, velho. 11 anos. Vamos ver o primeiro vídeo. Plascar por data de inclusão. Isso aqui era o meu cursinho. Não, o Fatech. Olha, velho. Olha lá. Há 9 anos atrás, eu cursava Fatech. Esse foi um vídeo gravado na Fatech Tecnologia da Informação, TI. Fiquei feliz pra caralho. Essa era a minha segunda Fatech ainda, inclusive, hein. Essa aqui era a Fatech Zona Leste. Eu passei na Fatech do São Caetano. Eu fui a primeira turma de lá. De lá, eu fui pra Fatech Zona Leste. Eu vou deixar o link do canal pra vocês darem uma zoada aí. Mas vai estar passando o videozinho, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?